Obrigado pelo convite aí do pessoal da Semana Acadêmica de Engenharia Ambiental e Sanitária da OMS. Eu agradeço, fico lisonjeado pelo convite e espero poder, depois de uma palestra maravilhosa da Rebeca, espero poder alcançar as expectativas aí e também fazer uma boa palestra. Então, eu vou começar aqui com o BIM nos projetos de saneamento. Primeiro, eu vou falar de uns temas que eu acho que alguns já devem ter ouvido falar bastante, mas eu acho muito importante para o contexto do uso de ferramentas tecnológicas que auxiliem no desenvolvimento do projeto, ter a real conhecimento da situação dos índices de saneamento no Brasil. Em 2014, no Brasil, nós tínhamos 83% de cobertura de água em todas as regiões brasileiras. O esgoto era apenas 49,8. Esgoto tratado era apenas 40,8. E as perdas de águas estavam em 36,7. Em 2015, a rede de água, como nós já temos uma cobertura muito grande de rede de água, o crescimento foi apenas de 0,3%. Rede de esgoto cresceu pouco também, apesar de nós termos uma baixa cobertura de rede de esgoto. O tratamento também foi, a evolução foi pequena em um ano. E o índice de perdas se manteve. Em 2016, essa cobertura de água se manteve. A rede de esgoto teve um acréscimo bem baixo, bem tímido. O esgoto tratado também e a perda de água, que deveria baixar, aumentou. Em 2017, os índices são apresentados novamente. 83,5 para a rede de água, 52,4 para a rede de esgoto. Esgoto tratado 46 e as perdas de água voltam a aumentar. E em 2018, aí fica a rede de água 83,6, rede de esgoto 53,2, esgoto tratado 46,3 e a perda de água 38,5. Então, esses são os valores médios no Brasil. Existem estados e regiões com índices piores, mas essa é a média brasileira. Então, a população sem acesso de água, com aqueles índices apresentados, em 2018, que foi os cálculos baseados, esses cálculos que eu estou apresentando agora, foram baseados nos dados apresentados pelo SNIS, que é o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento Básico, de 2018, e baseado também nos dados do IBGE, em 2018 também. Então, a população sem acesso de água potável eram aproximadamente 35 milhões, ou 16,4% da população. Sem acesso à rede de esgoto, essa população já vai para aproximadamente 99 milhões e 300 mil habitantes, ou seja, 46% da população. O volume de água consumida em um ano é de aproximadamente 12 bilhões de metro cúbico, e o volume de água perdida de 4,45 bilhões de metro cúbico por ano, ou 4.873 piscinas olímpicas por dia, para ter uma ideia do volume que se perde de água no Brasil. O volume de esgoto gerado é de 9,24 bilhões de metro cúbico por ano, gerado. Coletado, apenas 3,99 metros cúbicos por ano, e tratado, apenas 0,70 bilhões de metro cúbico por ano, porque nem todo esgoto coletado é tratado. E o esgoto lançado na natureza in natura é de 8,54 bilhões de metro cúbico por ano, ou 9.357 piscinas olímpicas por dia. Por isso que a gente encontra em notícias de jornais, ou no nosso dia a dia, a presença de rios morrendo, balneários que não se podem mais aproveitar e tomar banho em balneários, lagoas, lagoas, em situações críticas, e que onde o custo de tratamento da água depois para disponibilizar água potável para a população, aumenta a cada dia, devido à situação dos rios, lagos e mares que se encontram no país. De acordo com o PlanSabe, o investimento necessário para a universalização do sistema de água e esgoto no país é de 304 bilhões de reais até 2033, ou seja, 15,9 bilhões anuais. Isso geraria, possivelmente, aproximadamente 630 mil empregos por ano, e um incremento no PIB de 15,2 bilhões ao ano. E na cadeia produtiva, que envolve todo o sistema para fornecimento de materiais e equipamentos e mão de obra para as obras de saneamento, 41,6 bilhões ao ano. Então, não é só disponibilizar o que a gente já, de acordo com a nossa carta magma, disponibilizar o que nos der de direito, que é um saneamento básico adequado. Isso incrementaria, inclusive, o PIB e a cadeia produtiva, gerando mais emprego. Aqui apresento dados dos tipos de prestadores de serviço por região geográfica. Então, nós temos de acordo, a porcentagem de acordo com os municípios, o número de municípios por região e a população. E o tipo de companhias, companhias estaduais, autarquias municipais, concessionárias privadas e que não têm serviços institucionalizados. Então, nós temos aqui a porcentagem, o que chama atenção no norte, que nós temos 86% dos municípios não têm um serviço institucionalizado, ou seja, não existe um sistema bem estruturado de fornecimento de infraestrutura de saneamento para seus munícipes. O centro-oeste, 59%, seguido do sudeste, 44%, o nordeste, 42% e o sul, 37%. Em relação à população, o norte aparece com 38% da população atendidos sem serviço institucionalizado, aí seguido pelo centro-oeste e nordeste, sudeste e sul. Aqui um dado também da eficiência de remoção de DBO por região geográfica. Aí nós temos aqui de novo, novamente, o nordeste, apresentando até 60% de remoção. Aí até 60%, que seria o menor, né? Seguido também pelo centro-oeste, de 14% e os outros mostrando índices melhores. Em relação à população, aí nós temos o nordeste na pior situação, 31% seguido do norte. E aqui um dado alarmante em relação à carga lançada no meio ambiente, a carga total. Então, nós temos, de acordo com o Atlas de esgoto, nós temos 9.098 toneladas de DBO por dia gerado pela nossa população. Com coleta de esgoto, são 5.590 toneladas por dia. Desses 5.590, 13.935 toneladas por dia possui tratamento. Só que como o tratamento não é 100%, então existe um remanescente de 1.012 toneladas por dia. Com coleta sem tratamento, 1.655. Como não tem tratamento, esse total segue como remanescente. Sem coleta, aí dos 9.098, sem coleta são 3.508. Com solução individual, são 1.099 toneladas por dia, que ainda tem o remanescente de 440 toneladas por dia. E sem coleta sem tratamento, 2.409, que remanescente 2.049. O que totaliza 5.516 toneladas de DBO por dia lançada no meio ambiente. Isso também mostra outro dado agravante sobre as nossas condições reais de saneamento no país. Aqui nós temos os investimentos necessários por regiões hidrográficas. Aí nós temos aqui a região onde ocorre o maior necessidade é o Paraná, com 34.8 do Rio Paraná. A bacia hidrográfica do Rio Paraná, que necessita de 34,8 bilhões de reais para universalização do sistema de água e esgoto. E os outros itens aí, que é possível visualizar, nós temos o Atlântico Nordeste Oriental, com 25.3. Nós temos o São Francisco, com 9,3 bilhões, com necessidade. Tocantins, Araguaia, 9.8 e por aí vai. Então nós temos aí o mapa de quanto seria necessário o investimento. Esse tipo de realidade que gerou a alteração, foi um dos estopins que gerou a alteração do Plano Nacional de Saneamento Básico, onde foi facilitado o investimento de capital privado para o saneamento, onde se começou as concessões de saneamento com mais velocidade no país. Ainda está pouco tímido, mas já aconteceu bastante, e a realidade aí de vocês também, onde tiveram a empresa estadual sendo concedida por uma empresa privada. Aqui mostra a questão sobre a capacidade de lição dos esgotos por regiões, por municípios. 4% dos municípios têm disponibilidade ilimitada para a diluição dos seus esgotos. Ou seja, a rede hidrográfica desses municípios são tão volumosos que o esgoto natura seria o tratado. O problema está no seu acréscimo de esgoto até a sua foz. 19% têm disponibilidade ótima, 9% têm disponibilidade boa, 23% têm disponibilidade irregular, outros 23% ruim, 7% péssima e 15% têm disponibilidade nula. Ou seja, tem municípios que não têm nem como fazer a diluição dos seus esgotos. Ou seja, mesmo depois de tratado, existe um remanescente de DBO nesses efluentes e não possui disponibilidade para a sua diluição. Ou seja, teria que fazer o tratamento lançamento em solo ou evapotranspiração. Teria que ver a tecnologia adequada. E aqui investimento total em índice de colete de tratamento por situação institucional. Ou seja, o grupo A, que é situação institucional consolidada, ele possui 64% de investimento em coleta e 36% de investimento de tratamento. Ou seja, 42 bilhões de reais necessários para o investimento no grupo A, que seria aqueles municípios que possuem uma condição de uma empresa de concessão do saneamento bem estruturada, bem consolidada, com seus processos de funcionamento da concessão muito bem estruturada. O grupo B já é um intermediário. O grupo A, normalmente, na sua grande maioria, são empresas tipo Sanepar, Sabesp, ou as empresas privadas de grande porte. A situação institucional intermediária já são aquelas empresas públicas com problemas em sua organização. E o grupo C, situação institucional básica, aqueles municípios que não possuem uma empresa bem estruturada, prestando o serviço adequado. E embaixo aparece a porcentagem da população em relação à coleta da água não tratada, desculpa, da coleta não tratada, não coletada e tratada. Coletada e tratada é a solução individual. Então, isso mostra a porcentagem. Quando nós temos um grupo bem consolidado, o coletado e tratado já se apresenta bem maior, enquanto já no outro extrema é o contrário. São a coletada e não tratada e a solução individual que tem uma porcentagem maior. Então, aqui eu apresento algumas imagens para ilustrar essa triste realidade. Em relação às perdas de água, nós temos aqui grandes situações de despeito de água. Aqui nós temos na imagem 1, a adutora de água tratada de 800 milímetros no bairro Compensa e Compensa, em Manaus. Aqui no rompimento dessa adutora, simplesmente ela inundou uma rua inteira do bairro por onde ela passa. Na imagem 2, é uma adutora de água tratada na Zona Oeste, no Rio de Janeiro. E a 3, a adutora de água tratada de 600 milímetros em Porto da Folha. Aqui eu foquei as maiores perdas de água na água tratada. Por que isso? Porque onde já foram investidos recursos para o tratamento da água. Se fosse o rompimento na adutora de água bruta, existiria qual desperdício? Além da água, o custo de energia para transportar. E na sua grande maioria isso ocorre por supressão, por recalque. Mas só que no tratado, ele passou pelo tratamento e tem todo o complexo do tratamento, custo com produto químico, custo com energia, mão de obra. Então, além da água perdida, existe todo um custo financeiro nessas perdas de água. Em Santa Catarina, aqui no estado onde eu resido, nós temos aqui a mancha de gordura na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, na capital de Santa Catarina, que é um... a Lagoa da Conceição é um ponto turístico famoso na capital de Santa Catarina. No 2, é o esgoto a céu aberto na praia do Mar Grosso, em Laguna, também um ponto turístico no sul do estado de Santa Catarina. E o 3, o esgoto em natura na praia de Itapema, que já é o norte do estado. Então, mostra o problema, apesar de nós termos índices melhores de saneamento, ainda tem muitos problemas a serem resolvidos. No Rio de Janeiro, nós temos aqui a imagem 1, que é a chegada do esgoto em natura na praia do Arraial dos Búzios. Também é uma praia lindíssima, e a situação mostra simplesmente o esgoto já em estado de putrefação elevado, sendo lançado no mar. O 2, a situação da Baía da Guanabara, que constantemente a gente vê em noticiário a triste situação da Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. E no 3, o esgoto a céu aberto em comunidades pobres do Rio de Janeiro. No Nordeste, também temos muitos problemas. A imagem 1, esgoto em natura na praia do Pirangi, no Rio Grande do Norte. O 2, o esgoto a céu aberto na praia do Futuro, no Ceará. E 3, a situação na praia do Periperim, na Baía. E aí, no estado de vocês, eu apresento aqui o Córrego Água Boa, no bairro Vila Cachoeirinha em Dourados, que a comunidade reclama bastante desse problema de esgoto lançado em natura. O loteamento Rancho Alegre em Campo Grande, que apresenta problemas com esgoto, também devido ao problema da rede estar mal cuidada, mal manuseada, tem falta de manutenção e operação na rede, apresentando vazão de esgoto em natura. E o 3, é um problema de drenagem, que rompeu a rua Espírito Santo em Nova Andradina, que aí rompeu também a tubulação de esgoto, que corre em natura, misturando com a drenagem, e sendo lançado nos corpos hídricos da região. Então, quais são as mudanças que a gente tem que ter para poder mudar essa triste realidade? Nós precisamos de melhores leis, porque, na verdade, nós temos muitas leis, e muitas delas são boas. Só que leis que aconteceu agora há pouco tempo, em 2018, onde se alterou o processo de concessões no Brasil. Atitudes de político e dos cidadãos, porque muitas vezes não é só as leis e a política do país que não solucionam esse problema. Muitas vezes, falo aqui pela minha realidade em Santa Catarina, se faz toda a obra, projeto, obra, investimento para a implantação do sistema de esgotamento sanitário, a rede passa na frente das residências e simplesmente o morador não se liga na rede. E aqui no estado de Santa Catarina, existe a questão, a autorização, no momento que a rede passa na frente dos imóveis, simplesmente já é permitida a cobrança da taxa de esgoto, ele ligando ou não. Então, é muita falta de noção da população que não se liga na rede, não se sabe o motivo. Simplesmente não se liga porque vai ter que custar, vai ter que fazer a obra de ligação. Ou quando se existe rede de drenagem e rede de esgoto, com separação absoluta, cada rede transportando o seu devido fluido, e o cidadão vai lá, constrói a sua casa e em vez de ligar na rede de esgoto, liga o seu esgoto na rede de drenagem. Ou pega a sua rede de drenagem e liga na rede de esgoto. Então, as atitudes têm que mudar tanto dos políticos quanto dos cidadãos. Para isso, é necessário investimentos. em obras, empregos e melhorando a expectativa de vida do cidadão. Para a execução dessas obras, necessita estudos, projetos, a própria execução da obra e acompanhamento dessas obras. E depois da obra, manutenção, operação. E para isso, precisa de especialização de profissionais. Arquitetos, engenheiros, funcionários públicos. É necessário investir na especialização desse profissional. Essas mudanças em leis, concessão, vai passar por investimentos em obras, em empregos, melhoria da expectativa de vida, que vai impactar em obras. Que essas obras, para serem executadas, necessita de especialização de profissionais. E com isso, é necessária a operação das redes, das estações de tratamento de água, das estações de tratamento de esgoto, das estações de tratamento de lodo, seja de esgoto ou água. E um ciclo PDCA, para melhoria contínua desses processos, com coleta de dados, de preferência automática, que facilite e dê confiança a esses dados. E isso se torna um ciclo, que precisa ser melhorado continuamente. Adaptando as leis, melhorando as concessões, melhorando as atitudes da população. O investimento já não começa a ser tão robusto, porque com essa melhoria, o investimento começa a diminuir para que essas melhorias existam. E com a população já, com a especialização adequada, precisa apenas a melhoria na graduação e na pós-graduação, para que isso se perpetue na história. E a operação, que é com a operação bem adequada, você só vai melhorando os equipamentos para que essa operação dê os dados necessários para a melhoria contínua de todo o processo. Então, uma das ferramentas para que isso ocorra é o BIM. E o que é o BIM? O BIM é o Build Information Model, ou, na tradução ao pé da letra, modelagem de informação da construção. De acordo com o Handbook of BIM, o Eastman coloca que a modelagem de informação permite criar digitalmente uma obra. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma obra e vai criar, vai modelar digitalmente essa obra, ou você vai fazer uma maquete eletrônica. você vai protipitar a sua obra antes delas ir para o campo. E nessa modelagem digital, você vai poder fazer todo tipo de simulação possível. Você vai poder jogar todas as disciplinas, vai botar a parte estrutural, vai botar arquitetura, vai botar paisagismo, vai botar as redes de água, rede de esgoto, a parte elétrica, a parte de automação. E você vai poder lançar todas essas disciplinas simultaneamente e verificar como elas interagem entre elas. Se há problema de compatibilização, se as tubulações estão furando vigas que não deviam, estão cruzando entre elas. E poder fazer essa verificação e essas alterações, tudo digitalmente, antes de se gerar a documentação, para levar para a obra. E quando for para a obra, aí sim, ter a surpresa da obra, aquilo que não foi conseguido se levantar. Porque o máximo que você consiga modelar todas essas disciplinas, você não vai conseguir 100% de assertividade. Porque existe aquela situação agurada. Você vai fazer a sondagem para se fazer o reconhecimento do solo, só que você não vai conseguir 100% descobrir onde estão as rochas, onde estão os problemas de solo duro, o solo mole. Então, você vai conseguir, mas vai minimizar isso, de modo que você vai ter, minimizar os problemas de obra que vão gerar maiores aditivos, atrasos, você vai minimizar tudo isso, melhorando a situação. E com obras melhores executadas, você vai ter a facilidade de manutenção e operação. Porque você já vai ter mapeado onde é que está a rede. Se houver necessidade de algum desvio na rede, de alguma mudança na obra, esses modelos podem ser atualizados e serem utilizados para manutenção e operação. Então, existe tecnologia hoje que permite esse tipo de coisa. E onde aplicar o BIM? Essa é a vantagem do BIM. O BIM nós podemos utilizar ele desde o estudo de concepção, utilizando sistemas como o SIG, o GIS, no caso, o que a gente comumente ouve, o GIS utilizando ferramentas de vários fabricantes de software que já possuem licença no Brasil. E com isso, você consegue fazer desde o estudo de concepção, analisando, por exemplo, no sistema de abastecimento de água, quais são os mananciais possíveis de coleta, fazer a análise de água desses possíveis pontos de coleta e analisar a qualidade de cada ponto, comparando entre eles quais os melhores pontos, as distâncias desses pontos ao centro de distribuição para verificar o percurso das adutoras, os melhores locais para a instalação da estação de tratamento de água, de modo que eu minimize o número de recalques para diminuir o custo de energia, no esgoto também, verificar quais são os pontos que eu posso lançar o meu esgoto tratado, qual é o poder de diluição desses mananciais, que eu possa verificar qual é a minha melhor situação. Então, eu posso fazer, aplicar o BIM no estudo de concepção, projeto preliminar, o projeto básico, no projeto executivo, na extração de quantitativo, na orçamentação dessa obra, no planejamento da obra, no as-built ou no como construído e na operação e manutenção desses sistemas. Então, eu consigo utilizar o BIM em todas essas fases do meu projeto. aqui eu tenho um exemplo de algumas imagens de projetos que eu participei. Aqui é uma estação elevatória de esgoto da Sanepar, que foi produzida pela MPB Engenharia aqui de Santa Catarina, e onde eu participei na modelagem dessas estruturas. Então, aqui é possível verificar todo o projeto em si. Aqui vê o barrilete com todas as suas interações e todas as conexões necessárias para a construção do barrilete, a estrutura para a remoção da bomba, o guindaste implantado aqui para a remoção das bombas dentro do poço, a distribuição no terreno, um corte em 3D para poder visualizar o interior do poço de recalque. Aqui, outro exemplo de outra elevatória também na Sanepar e também elaborado pela MPB Engenharia aqui de Santa Catarina. Aqui eu tenho um detalhe diferente que é apenas o foco no barrilete, no projeto hidromecânico da elevatória. Eu tenho aqui também novamente o barrilete, o barrilete já mais aproximado, a parte de paisagismo, como ficaria o acesso. Então, é facilitado, inclusive, na visualização do projeto. Aqui uma estação de tratamento de esgoto, também da Sanepar, também desenvolvido pela MPB Engenharia, onde eu também auxiliei na modelagem dessa estrutura. nós temos aqui a parte dos decantadores de esgoto, que seriam os tanques de aeração do sistema de tratamento, a planta visualizada em 3D, visto de cima. Então, é possível enxergar melhor o projeto que vai ser executado. Aqui, no caso, é um projeto do município, é um pequeno sistema de abastecimento de água com o tratamento de água, no município de Rancho Queimado, aqui de Santa Catarina, desenvolvido pela IBR Engenharia, e onde eu também ajudei a dimensionar e a modelar. Então, nós temos aqui a captação, o gradeamento, uma pequena barragem, o sistema de gradeamento, o recalque, que leva para o tratamento. Aqui tem um tratamento pequenininho, com um sistema de filtro, e que ele também tem um sistema de recalque que vai para a reservação. É um sistema bem compacto, mas que também é possível visualizar todos os detalhes. E aqui eu vou mostrar um vídeo, que ele foi obtido por nuvem de pontos, escaneamento a laser, toda a parte do arruamento, vegetação, placas, e depois por cadastramento de topografia, e foi feita toda a modelagem do as-built dessa... Só deixa eu voltar um pouquinho. Então, aqui foi feita toda a modelagem de todas as infraestruturas de saneamento, água, esgoto, drenagem. Aqui, com a verificação do posteamento, placa, é possível verificar tudo isso. Então, aqui é o as-built de uma obra. Aqui já é o projeto lançado no tempo. Ele está mostrando a execução no tempo, aqui no project, e a execução de toda a infraestrutura de saneamento na parte do acesso. Aqui é um projeto lá no Rio Grande do Sul, também da IBR Engenharia, onde ele aqui está... Vou voltar aqui rapidamente, novamente. Aqui ele mostra a interferência de uma placa de velocidade em cima de um bueiro. E ele mostra a facilidade de como é fácil você simplesmente verificar esse conflito e alterar ele em tempo real e atualizar o modelo 3D, resolvendo o problema de interferência. Aqui a JNS Engenharia, consultoria e gerenciamento, apresentou um projeto de uma estação de tratamento de esgoto, de lodos ativados. E ele mostra aqui toda a tubulação, aqui a tubulação de inserção de ar no sistema aerado, a parte dos decantadores, os laboratórios, a casa de equipamentos, sopradores, produto químico, tudo isso daqui é possível verificar no projeto. Então, é facilitado a sua visualização, o seu entendimento, inclusive para fiscalização, para entendimento da obra, tudo isso é facilitado com o uso do BIM. Aqui é um sistema de abastecimento de água também, que é feito pela... ele já vai apresentar o nome da empresa aqui, que eu esqueci o nome dele, a Inge Solo e a Allen, que foi que ele mostra aqui o projeto lançado no Google Earth, o projeto lançado no Google Earth, ele mostra aqui a modelagem 3D e mostra algumas imagens da obra sendo executada, comparando a modelagem com a obra. Aqui a terraplanagem, ele mostra também o exemplo da execução no tempo, então ele mostra a estrutura sendo executada durante o tempo. Aqui novamente, a estação de tratamento de água com as fotos da obra, o tratamento de lodo, os tanques de decantação do lodo, a desidratação do lodo, desculpa, e a terraplanagem aqui do lado. Aí o canal de lançamento do líquido clarificado, e mostra também a execução. Então vocês verem que fica muito mais facilitado para entender a obra e poder melhorar qualquer problema que se encontre nessa obra. Opa, deixa eu passar aqui. Aqui, eu trago, pessoal, esse daqui é o Mapping of the BIM Software, lançado pela Catenda. Na verdade, é um mapa de software que ele mostra os software que possuem para design a fase de projeto, a fase de construção e a fase de operação e manutenção. Então existe um número já enorme de software possível de serem aplicados tanto para a área de infraestrutura, mas aqui o foco é mais predial, desse daqui, mas, por exemplo, as estações de tratamento de esgoto, estação elevatória, estação de tratamento de água, reservatórios, que são obras localizadas, eles são considerados obras prediais. Então é possível aplicar esse software nessas especificidades de obra. Então aqui eles apresentam a parte aqui, modelagem paramétrica, biblioteca de objetos, projetos, detecção de conflitos, visualização, colaboração entre profissionais, então tem toda, aqui visualização 4D e 5D, que é a parte de cronograma e custo, on-site ou verificação na obra, verificação dos dados, visualização de informações, documentação da obra, gerenciamento da documentação, operação do sistema de construção e análise, que aqui a análise de performance seria a parte de energia elétrica, a parte de climatização, então é tudo, já tem software para isso daí que existe e aqui ele apresenta esse software, esse mapa de visualização. Só deixa eu mostrar agora aqui para vocês uns vídeos um pouquinho mais para exemplificar. Então eu tenho aquela elevatória que eu apresentei algumas imagens, aqui eu mostro ela num videozinho, verificando toda a estrutura, ele entra dentro da estrutura apresentando os barriletes, então é possível você verificar, a questão também, você pode botar uma pessoa de tamanho real para verificar como é que vai ficar as dimensões do espaço, se vai ser possível dar a devida manutenção no sistema. Aqui foi um vídeo apresentado apresentado no BINCRE-SC, o segundo BINCRE-SC, onde ele mostra aqui o uso do Dynamo, que é o design generativo, para a definição do projeto estrutural de um reservatório de concreto de 5 mil metros cúbicos. Aqui é a estação tratamento de água no município de Brusque, que foi desenvolvido a partir de um consórcio, e ele mostra toda a interação das disciplinas no desenvolvimento. Aqui o relatório de CLASH, a questão do choque entre as estruturas, entre as disciplinas, as tubulações de ferro fundido que alimentam a estação de tratamento de água, o acesso à estação de tratamento de água, inclusive, eu não sei se é nesse vídeo que ele é presente, se não for eu vou mostrar depois, que é trafegar digitalmente na via. Eu acho que ele mostra nesse vídeo aqui. Aqui a drenagem do terreno, também nos seus taludes, a iluminação pública, então tudo. Aqui está o simulador de pilotagem na via. Então é possível também você fazer isso daí e simular como é que vai ficar a trafegabilidade na via. Se passa realmente os dois carros, se as curvas não são muito fechadas. E aqui é um outro vídeo do mesmo projeto, também apresentado no mesmo congresso, onde ele apresenta a parte da... Ele dá foco no hidromecânico. Aqui é a captação de água com a elevatória. aqui é a subestação com a adutura de água bruta, percurso da adutura de água bruta. Aqui é o medidor de vazão e sistema de golpe de eríde, alívio de golpe de eríde. Aqui é uma travessia não destrutiva, que vai ser feita em uma SCC, em uma rodovia estadual. Aqui é o hidromecânico da estação de tratamento de água. Então é bem ilustrativo o modo que você consegue desenvolver todos os projetos usando essa plataforma. E aqui eu vou mostrar alguns vídeos de software da Bentley. O OpenFood, que aqui ele mostra a simulação de cheias num rio. Aqui ele mostra a evolução da cheia. A partir de todo o mapeamento da cidade, ele mostra como que se comporta uma cheia, como que ele vai inundar as ruas no entorno do rio. É possível verificar, aqui mostra também o aumento da vazão e o impacto disso na cidade. Aqui o fluxo das cheias, por onde que ele vai passar. Então, também na parte de drenagem é possível utilizar o BIM com a parte de análise de maré, de o impacto da maré na desembocadura de um rio, o quanto isso vai impactar. Aqui a questão do impacto do maremoto, é possível verificar também. aqui também é do mesmo software, o OpenFlows, isso na cidade de Paris, ele mostra cheias e invadindo as ruas de Paris. então é muito, você consegue verificar o quanto que isso vai impactar. Ele consegue analisar o terreno, a topografia e verificar o quanto que ele vai chegar à inundação, até que ponto essa inundação alcança. então você simula a cheia, o aumento de vazão do rio e com isso você consegue verificar o impacto. Então, pessoal, espero ter, aqui eu tenho os nossos contatos, eu agradeço novamente o convite e me coloco à disposição para as perguntas. Opa, obrigado, professor, nós que agradecemos você, nós que agradecemos a tua presença em ter dado esse explanado sobre o BIM para nós, até porque nós somos aí da área de engenharia ambiental da área e muitas vezes a gente necessita necessita dessas correções, esse choque entre projetos hidráulicos, elétricos, civil, então eu creio que essa explanação demonstrou a importância de se aprender o BIM, que nós temos que correr atrás para poder ser um diferencial na nossa profissão. mais uma vez volto a agradecer, agradecer a tua presença na Semana Acadêmica em nome de toda a comissão organizadora, agradecer em nome do nosso reitor, o professor doutor Laércio, em nome da nossa coordenadora do curso, a professora Leila, e agradecer também a presença de todos. As perguntas vão aparecer na tela, aí você consegue fazer a leitura dela ou gostaria que eu fizesse a leitura para você? Não, eu consigo ler, Luiz, como você acharia melhor. Pode ser? Então, daí eles vão colocando as perguntas na tela e você vai respondendo, ok? Ok, obrigado, Luiz. Tudo certo, então, professor, já, já, coloca ali a pergunta. Tá bom, a Beatriz Tedocon, a diversos softwares podem ser utilizados para desenvolvimento do empreendimento em BIM. Qual você acha que é mais indicado dentro da metodologia BIM? Isso daí, Beatriz, para a Beatriz e para todo mundo, né? A questão de melhor software vai depender da realidade do projetista, do escritório, da companhia de saneamento, vai depender do que ele deseja de informação, de resultado. Não existe o melhor software, existe aquele que atende as suas necessidades, então vai depender, por exemplo, eu mostrei ali aquelas modelagens de estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de estação de elevatória, que eu apresentei, estação de tratamento de água, eles foram utilizados principalmente duas ferramentas, o Revit da Autodesk e o Civil 3D também da Autodesk. O Civil 3D para a parte de infraestrutura de rodovias, ali a parte de iluminação, de pista, de rodagem e o Revit praticamente foi os demais itens, a tubulação, a parte de estrutural, arquitetura, porém nos outros dois que eu mostrei ali da Bentley, da OpenFlow, ele também tem solução para tubulações, para a parte de saneamento. Os dois têm, só que um ele modela e é possível até fazer cálculos, só que é bem trabalhoso, que são os da Autodesk, enquanto que o da Bentley, eles já são mais apropriados para dimensionamento na área de saneamento e a questão de análise, de análise do fluxo, análise de fluido, para verificar a questão das lâminas d'água nas tubulações, ali no caso, como eu apresentei, de cheias. então não existe o melhor, existe aquele que atende aos seus anseios, aquilo que você quer como resultado, ao que eu espero ter respondido. A Liz Silva, o BIM pode ser utilizado em todas as etapas de um projeto? Sim, como eu apresentei anteriormente, ele é possível desde a área, desde a fase de estudo de concepção, onde eu posso utilizar mapas para colocar os pontos de captação e utilizando um arquivo GIS, inserir questão de vazão do rio, qualidade da água, lâmina d'água, fornecer isso daí como informações do ponto, distância entre os centros consumidores e verificar quais são os pontos mais distantes do centro consumidor. que aí, o que significa isso? Eu vou ter adutoras mais longas ou mais curtas, custo com adução, verificação do solo, se o solo é mole, se o solo é rochoso e também vou poder analisar os custos que vão impactar nesse projeto. Então, desde essa fase para escolher qual é as melhores opções e partir para depois disso o detalhamento do projeto básico, projeto executivo, até a operação e manutenção com análise de facilities dentro das estruturas, dos prédios, do sistema como um todo. Então, sim, é possível utilizar o BIM em todas as fases do projeto, da obra, da vida útil da obra. Nicolau, existem software open source gratuitos e multiplataforma para Windows, MacOS, Linux? Olha, existem open source como eu vou dizer assim, as plataformas para se comunicarem, porque eu tenho vários fabricantes, tenho a Autodesk, tenho a Bentley, vou falar especificamente de soluções mais para saneamento. Como, por exemplo, esses dois, vou dar esses dois como exemplo. Vamos dizer assim, a leitura deles é diferente, a programação deles é diferente, então, diretamente elas não se conversam entre eles. Então, eles precisam para que eu possa verificar num software que não foi desenvolvido nem por um nem por outro, que eu possa visualizar isso em outra plataforma, que eu quero apresentar isso daí, a visualização 3D, mas não quero nem usar nem Autodesk nem Bentley. Então, eles têm que gerar um arquivo, tem que ser possível gerar um arquivo chamado IFC, que é o arquivo que comunica todas as plataformas. Então, esse seria o Open Source, mas que ele seja possível de se alterar só para dimensionamento, mas eles não são BIM. Como, por exemplo, existe, por exemplo, já plugins dentro de soluções da Autodesk, como é o caso do Civil 3D, que é o, não vou lembrar, acho que é o Solidus, nome do plugin brasileiro, que ele utiliza uma, como é que é o nome agora? Agora me fugiu, que é o dimensionamento para tubulações pressurizadas, agora que me fugiu o nome do software, que ele é Open Source, mas ele não é BIM, ele é uma, ele é um software de dimensionamento de sistemas de tubulações pressurizadas, aqui ele aproveitou esse sistema para dimensionamento para inserir dentro do plugin dele, que trabalha dentro do Civil 3D, mas eu, se houver, eu desconheço, ok? Mas as plataformas, eles trabalham tanto em Linux, quanto em MacOS, quanto em Windows, ok? Emanuel Nunes, em relação à tubulação de redes de água e esgoto, qual a ferramenta e software você indicaria? Então, Emanuel, como eu falei anteriormente, vai depender do que você deseja. Se você deseja apenas modelagem, você vai ter a ferramenta X, ou no caso, se você quer análise de fluxo com análise energética do sistema como um todo, você vai ter outra ferramenta. Eu evito fazer propagandas de ferramentas, porque vai depender da questão da tua realidade, do que você deseja como resultado, da sua expertise, porque você pode ter muitas intimidades já devido a você ter vindo trabalhar dentro de um escritório de engenharia, quando você aprendeu uma ferramenta e você é experto nessa ferramenta, você mudar para você não é vantagem. Então, você se adapta mesmo nas alterações, você se adapta a um fabricante, a um desenvolvedor. Então, não existe um ou outro, vai depender do que você deseja. A Beatriz estudou com como se deve fiscalizar a produção do BIM, no caso de modelagem, pelo órgão público. Isso é uma discussão que ganha bastante espaço. Estudaria uma palestra só nisso, a Beatriz. Mas, primeiro, os órgãos públicos têm que se especializar. Os órgãos públicos já se mostraram em várias vezes que a gente tentou introduzir o BIM dentro de órgãos públicos, que os órgãos públicos não têm conhecimento ainda do que é BIM. Mesmo os técnicos. Eles não têm o perfeito conhecimento do que é BIM, do que essa plataforma é capaz de fazer, do que essa tecnologia é capaz de fazer. Então, a primeira coisa a se fazer é capacitar o órgão público para que ele não saia comprando software. Essa é a primeira coisa. Porque a primeira coisa que o órgão público faz é comprar software. Porque o primeiro erro deles é achar que BIM é software. E não é. Então, você não tem que comprar software. Você tem que saber qual é a sua realidade. O órgão que vai contratar a obra ou o projeto, ele projeta? Ele efetivamente projeta? Se ele não projeta, por que ele vai ter um software de projeto? Qual a intenção dele ter um software de projeto? Se for para fiscalizar, você não precisa de um software de projeto. Você precisa de um software de visualização. Onde a empresa contratada vai disponibilizar o modelo dele e o órgão público vai verificar nesse visualizador se o projeto está correndo de acordo com o edital, com o que eles desejam para a entrega desse projeto. Então, a primeira coisa é capacitar o órgão público, os técnicos do órgão público e depois fazer uma implementação do BIM dentro desses órgãos para saber qual é a verdadeira atuação do órgão de projetos e verificar se ele não precisa apenas de processos de apenas fiscalização. E depois, lá na obra, de fiscalização da obra. se o órgão projeta, aí sim, qual é a melhor ferramenta? Qual é a melhor ferramenta que atende os anseios desse órgão? Então, é isso que precisa, capacitação dos órgãos e implementação do BIM analisando todos os pormenores do órgão para atender os anseios desse órgão. Mais alguma pergunta, Luiz? Você está no mudo, Luiz. Não estou te ouvindo ainda. Luiz, você está no mudo ainda, Luiz. Agora sim. Ok, voltou, professor? Agora sim. Ao vivo é assim mesmo, professor. Quem sabe faz ao vivo e dá os probleminhas, mas contornamos. Obrigado aí pela sua presença, né? E a gente, hoje, com acesso e limitadas informações, é importante saber filtrar, né? Qual a necessidade que a gente tem, né? Creio que essa explanação do BIM aí ficou bem claro, né? A importância é para que a gente possa correr atrás e já se especializar também, né? Já agregar um conhecimento a mais aí. Muito obrigado, mais uma vez, de coração mesmo, obrigado pela sua presença, sua participação, disponibilizar esse tempo aí, né? Deixar as suas considerações finais aí e muito agradecido pela palestra, professor. Muito obrigado, excelente, parabéns. Imagina, Luiz, eu que agradeço novamente, o convite, fico muito lisonjeado. Nessas horas que a gente pode mostrar a nossa experiência e o quanto que a gente adquiriu nesses anos de trabalho, para o pessoal que está começando agora, eu também já fui acadêmico, eu sei quais são as deficiências da universidade em relação à prática, nós temos muita teoria, não temos quase nada de prática, então é preciso essa semana acadêmica excelente para que a gente tenha essa troca de experiência. Eu vou pedir para quem está controlando aí que possa apresentar, possa mostrar minha tela novamente, que eu quero fazer um convite a todos, a dia 10 e 11 de novembro agora desse ano vai ter o terceiro BIM Cresce C, que tem um tema como BIM de norte ao sul, onde vai ser apresentado cases de sucesso do BIM em todas as regiões do país, vai ser aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, já estão abertas as inscrições e eu deixo aqui o convite para quem puder aí para os professores darem um, de repente fazer um comboio aí, trazerem professores e alunos aqui para poder prestigiar esse evento, que é muito importante para quem tem o interesse nesse tema, a quem queira atuar futuramente nesse tema. Eu deixo aqui o convite e agradeço novamente, sucesso a todos vocês, dedicação, muito estudo, a gente não vai parar de estudar, tá pessoal, terminou a faculdade, aí mesmo que a gente estuda, aí mesmo que a gente se dedique cada vez mais. Ok? Um abraço para todos e um ótimo evento aí para vocês.